Oi gente, tudo bem com vocês? Oi gente, eu vim aqui no Modemista e vou te jogar junto com o famoso ídolo, o famoso do André! E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui. Aí nós temos... Aí, aperta aí de brinde, né, no vídeo. Mas enfim... Cara! Hoje nós iremos... Hoje tudo no vídeo. Jogando com uma skin rica. Enfim, gente, hoje nós vamos jogar com uma skin rica. Que o André, ele começou o meu vídeo, né, porque ele insistiu pra começar o meu vídeo. Mentira! Para de mentir! Mentira! Para de mentir, cara! Vem aqui, vem aqui! Cadê você? Oi, 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 que foi? Não! Ei, você aí, quer uma arma nova no Murder Mystery? Pois então conheça a Blox Boom. É um site onde vende diversas armas do Murder e pra comprar é bem simples. Primeiro você cria sua conta no site e depois escolhe a arma que você quer. E na hora de comprar, não esqueça de utilizar o código PII para receber 10% de desconto em todas as compras. E caso você tenha alguma dúvida, o site também oferece suporte online. Ah, isso! Cara, que ódio! Tá bom, gente... Vocês estão vendo aí, né, mais de 100 mil pessoas que estão assistindo esse vídeo aí. Acredito eu, né? Bom, gente, tecnicamente, hoje nós vamos jogar com uma skin rica e eu tô completamente apaixonada nessa skin. Sério, ela é muito fofinha. Eu tô usando a Happy Face, porque essa Face aqui do Roblox custa simplesmente a minha casa, entendeu? Minha vida, minha casa, a casa do André, a vida do André, a vida de todo mundo. E eu tô usando também a Corblox, que é um item de milionário, de rico. Tá, começou e eu sou inocente. Você é o quê? Eu? Sim. Eu sou... Sou achante de ser assassino, é 24%, então... A minha é 24% também. Ah, então eu não confio em você. Então, eu também não confio em você. Então, então... Nossa, se eu fosse tirar ele, eu falaria questão de matar de novo aí. Rara. Vocês estão vendo como o André é, né, gente? Cancelem o André. Cancelem. Cancelem não. Hashtag cancelando, cancelamento do André. Expose o André. Se vir no meu canal me xingar, eu bloqueio. Cara. Socorro, o Murderer é o... Ali, ó. Ah, você já viu, né? Calma, calma, calma. Nossa, é o menino ali. Falou. Ó, eu vou representar agora, hein? Vou representar o Brasil agora, peraí. Girl powers, vai. Girl powers. Girl powers. Ai, socorro. Você pegou a arma? Peguei. Cara, eu ia pegar a arma porque você é assim. Eu não peguei a... Nossa, se eu pegar a arma faz questão de te matar, velho. Espero que o Murderer te mate antes. Eu não peguei a arma. Oh, não. Sério, cadê a arma? Ela tá voando. Peraí. Ah, a boca me ia pegar e me salva, pelo amor de Deus. Ah, agora você quer que eu te salve? Calada, Peter. Vai logo. Agora você quer que eu... Socorro, não subiu. Eu morri, Peter. Bem feito. Morreu, inclusive. Não, e moaça que a Peter tá... Tá saindo aí, né, gente? Cadê esse menino? Me deixei nos braços. Achei, 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 achei. Achei, achei. Uh! Ele tá tirando a faca. André, socorro. Socorro nada. Ah, é, né? Você já morreu. Gente, cancelem ela. Socorro. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Será que ele me viu? Peter, dá reset logo, quer jogar, por favor. Vai. Não. Uh, matei. Aê, foi. Segundo tiro, segundo tiro. Segundo tiro. Aê, ganhamos. Mentira. Mentira o quê, André? Você é horrível. Ah, quem morreu mesmo? Não é minha culpa se você é... Olha, casal. Casal, casal. Olha que gracinha o avatar deles. Que gracinha. Não é pra você não, Peter. Sai, vai de olhar. Tá, agora eu tenho 25% de chance de ser murder. Olha, que isso... Nossa, eu seria um... Nossa, eu faço questão de pegar a arma aí. Se eu vou te matar de novo. Mano, para com isso. Não. Não é xerife, né? Não. Não? Ah, é, não é mesmo, né? E aí, André? Como você se sente morrendo para... Tá louco, Peter. Tá louco. Eu não quero mais foguí-la contigo. Cara, não é minha culpa se você é noob, André? O que eu posso fazer? Peter, eu era inocente, Peter. O que eu podia fazer? Nada. Não, na verdade, você podia fazer alguma coisa assim. Você podia correr, parar de ser noob. Você me perseguiu, Peter. É que eu sou pro, né? Desculpa. Tá vendo aí, né, gente? Não, me chama para gravar. Me humilha. Cara, gente. Eu não me chamei para gravar. Gente, eu não chamei o André para gravar. Ele está mentindo. Ele se auto... Por que eu estou fazendo aqui? Ele se auto convidou. Mentira. Cadastro. Mentira? Eu mentindo. Eu trabalho só com salva. Eu mentindo. Gente, ele se ofereceu para gravar comigo. Eu ia fazer... Ai, socorro. Eu estou preso na porta, velho. Isso. Vai, fica aí. Para. Que ódio. Gente, eu... Enfim, gente. O que eu estava falando, né? Eu falei para ele bem assim. Ai, eu vou gravar agora. Ai, ele falou bem assim. Ai, eu gravo com você. Vamos cá. Ai, eu falei. Beleza. Ele se auto convidou para participar desse vídeo. Cala a boca, Peter. Contra fatos, não há argumentos. Ele não tem argumentos. Ele ficou sem resposta. Enfim, você é o que, André? Eu? Eu sou um cidadão do bem. Você é um cidadão do bem? Nas horas vagas. Sério? Hã? Você é um cidadão do bem? Sério? Sai, Peter. Sai. O que, André? Está com medo? Está com medinho? Está com medinho de mim? Peter, sai, Peter. Eu não confio mais em ninguém. Vou me trancar aqui. Ah. Vou me trancar aqui. Peter, sai, Peter. Ué, não era você que iria atirar em mim quando fosse xerife? Ops, que pena. Acho que eu atirei errado. Pessoal, entramos aqui em outro servidor. O pessoal falou que quer meu inscrito. E daí o menino está com o voice chat e ele falou que eu falo espanhol. André, o que você acha disso? Não hablo a tua língua. O outro falando olá. Hã? E se eu falar espanhol com ele? Peter, não. Ele falou, oi, YouTube. Tá, eu sou inocente. Obviamente, o menino já matou uma pessoa, né? Espero que você tenha sido dessa pessoa. É o unicórnio. Meu Deus, canto com a minha voz agora. O unicórnio quer batalha, faz magia. E felicidade para os outros, está matando aí, ó. Para você ver, né? Para você ver como esse país é, esse Brasil aí, ó. Esse Brasil, né? Esse Brasil é complicado, galera. Ai, ai, ai. Ah, cara. Eu acho... Morre, vai. Ah, mas você está do meu lado? Se eu morrer, você morre também. Eu não. Morre sim. Eu faço questão de te levar primeiro que eu. Aham. E se eu morro... Será que... Será? Será? Não, encerra o vídeo. Encerra o vídeo. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Cara... Eu faço questão de te levar primeiro que eu. Será? Você vai me levar antes, Alta? Cala a boca, Peter. Encerra o vídeo. Mano, socorro. Estão a gente ficando por aqui. Morre. Ah, cara. Eu acho muito engraçado quando os gringos acham que a gente fala espanhol. É porque a gente fica meio parecido, né? Não, Peter. Não é parecido. É parecido, sim. Eu acho que se eu fosse que... Mano, não é parecido. O que é que te passas? Quantos... Quantos ninhos... Não, ninhos... Quantos ninhos? É. Quantos ninhos você tem? Tene, tene. Quantos anos tene? Ai, véi. E você não meteu uma dessas? Ah, boa, Peter. Eu respondo em espanhol. Quantos anos tene? Quantos anos tene? É, tene. É, tene. Eu tenho 15 anos. Oh, my God. Não, é... Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. É de 2000. Oh, 2000. 2000. Eu consigo me comunicar em espanhol. Só que o problema é que eles falam muito rápido, sabe? Aí, complica. Complica a minha vida. Não, mas que o título do vídeo é... Jogando com a skin rica. Passa pra ser... Humilhando o André. Aí eu gosto espanhol. Esse vídeo é uma procura. Manito, manito. Ele falou, me gusta o teu avatar. Ele tá real achando que eu falo espanhol. Meu Deus do céu. Graças, graças. Eu sou xerife. Eu vou te matar. Não, não, não. Nossa, mas eu sou xerife e eu falei a questão de te matar. Eu ainda te caçaria. Oh, cara. Eu fui... Você foi o primeiro a morrer, que? Fui o primeiro a morrer. Sério? De novo? Cara, nossa, mas você é muito noob, André. Que que é isso? Noob não. Você é uma perseguição. Eu vou me embora. Eu sou inocente. Eu tenho 7% de chance de ser murder. Eu sou inocente. Eu acho que você é xerife. Deve estar mentindo. Olá, como te llamas? Me gusta tu video mucho. Espera aí, tô tentando falar espanhol comigo real. Como te llamas? Olá, olá. Mano! Vem, não! Não, 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 não. Eu odeio você. Eu odeio você. Eu odeio você. Eu odeio você. Eu odeio você que você fala jamaicano. Tô tentando falar isso. Tô tentando falar isso. Qual é o seu jogo favorito em Roblox? Murder Mystery. Mas bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like de vocês. Se inscrever no canal. Ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. E é isso. Beijinhos e fui. Tchau. Tchau.